Música Música E eu sou uma dorada, me atraso de malha Eu te amo, eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu não tenho paciência, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Eu te falo, eu te falo, eu te falo Se parou-mão-qui-ra-he-me-não Não te esquece sua jadei-sabria Não te esquece sua jadei-sabria Não há antes de terreno, não se esquece sua jadei-sabria 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 Legenda Adriana Zanotto